Em algumas lojas, o que sobrou dos aquecedores não chega nem a encher uma prateleira. A procura é tanta que o estoque previsto para esse inverno precisou ser revisto. Em Tubarão, as lojas fizeram pedidos com base nos anos anteriores, mas não imaginavam que a estação seria a mais fria dos últimos 10 anos. Esse ano, como frio bastante intenso, a gente não esperava por isso, eu acho que nenhum lojista esperava por isso, né? E acabou acabando. O modelo que a gente tem é só esse. No momento, né? Mas semana que vem a gente já tem mais. Os modelos oferecidos são os mais variados possível. O de cerâmica mantém o calor e ajuda a economizar energia. Tem até decorativo, que simula o fogo em uma lareira, além de aquecer o ambiente. Outros itens que ajudam a espantar o frio também são bem procurados, como estufa e fogão a lenha. Não só aquecedores, mas muitas outras mercadorias a gente sempre faz previsão, né? E esse ano a gente fez um pedido, além do ano passado, para todo o inverno. E já foi. Márcia encontrou os dois últimos aparelhos dessa loja. Tenho que levar dois, né? Para os filhos e para mim. Para aquecer, porque para dar banho, principalmente no bebê, está muito difícil. Ele chora muito. Então eu resolvi vir comprar. E como todo aparelho doméstico, o manuseio de um aquecedor também requer alguns cuidados. Usem sempre os aquecedores que são desumidificador, que ele reduz um pouco a umidade do local, né? E que também não queimam o oxigênio. E os cuidados sempre manter longe das crianças, não deixar as crianças por perto. Não botar nenhum tipo de fralda, de toalha por cima para secar, que tem gente que acha que seca rápido. Isso não é um secador, é um aquecedor. Isso é perigoso, né? É deixar sempre num lugar onde a movimentação das pessoas não atrapalhem os fios e tal, né? Mas tudo isso são produtos elétricos e que tem que ter um certo cuidado, né? Principalmente criança, que gosta de botar a mão, aqueles que são de resistência, que acendem ali, acham bonitinho, querem ir lá botar a mão, né? Então tem que ter um certo cuidado. O tenente Rafael, especialista em prevenção de acidentes, lembra que a melhor forma de evitar arrependimentos com a compra é ler atentamente o manual de instruções. O melhor a fazer é ler as instruções do fabricante. Mas a gente pode dar instruções gerais, que é, de repente, utilizar o aquecedor em locais que tenha pelo menos uma ventilação permanente, ou seja, não utilizar incômodos totalmente fechados, né? Quando sair, quando deixar o ambiente, retirar da tomada, desligar o aparelho para evitar aí um superaquecimento e um incêndio, né? Evitar também de materiais combustíveis, tipo papel, pano, tecidos próximos dessas superfícies aquecidas, que são os aquecedores, para evitar também incêndios e outros acidentes. Alguns ainda preferem se aquecer da forma mais antiga, mas também uma das mais condenadas por quem entende de segurança. Costumava-se colocar num pequeno recipiente água e álcool. Com fósforo, fazia-se fogo que queimava o líquido na vasilha. Pode até espantar o frio, mas as consequências são seríssimas. As pessoas não devem utilizar esses materiais, essas improvisações domésticas, né? Algumas pessoas também utilizam lançar álcool no piso e lançar fogo no álcool também para aquecer o piso devido ao frio, devido ao piso estar gelado. Esse tipo de atividade põe em risco a edificação, põe em risco as pessoas que estão no ambiente, principalmente se for dormir, se for sair do cômodo. Então não devem praticar esses atos improvisados para aquecer as residências e os cômodos.